O ministério de Jesus foi baseado no interior. As poucas vezes que ele esteve na capital, ele contava com o apoio logístico de Lázaro e sua família. Lázaro, além de amigo de Jesus, era um grande investidor no ministério de Jesus. Quando Lázaro adoeceu, suas irmãs prontamente avisaram Jesus. Mas ele só chegou quatro dias depois do sepultamento de seu amigo. Amigos de Jesus também morrem. Primeiro, ele adoeceu. Amigos de Jesus também adoecem, também sofrem, também fracassam. E na sequência vem a morte. Agora ele não sente mais nada, não ouve mais nada. O que aconteceu para que um amigo de Jesus chegasse naquele nível? A voz de Jesus pode ser ouvida na sepultura. E onde Lázaro está, só tem morte e mau cheiro. E ainda assim, Jesus manda retirar aquela pedra. Morto, não houve religião. Mas quando Jesus chama, a situação é completamente diferente. Amigos de Jesus morrem, mas também ressuscitam. E Jesus está te chamando para um relacionamento íntimo com ele hoje. Ele está te chamando para ressuscitar os seus sonhos. Você vem? Pense nisso. Vem, pense nisso. Tchau.